Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 27 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Mime-se com algo bom hoje, querido Câncer, pois Mercúrio e Vênus Retrógrados unem forças em sua segunda casa solar. Enquanto isso, a lua de escorpião se alinha com Netuno esta tarde, aumentando sua intuição e conexão com o divino. Siga todos os caprichos criativos que o encontrarem agora, entendendo que a inspiração é um presente do além. Apenas tente não adivinhar suas habilidades no final do dia, quando Luna entrar em algumas águas cósmicas rochosas. Você sentirá uma mudança esta noite, quando a lua migrar para Sagitário, levando-o a se reconectar com seus objetivos de saúde e rotinas de bem-estar nos próximos dois dias. A tensão parece aumentar à medida que o dia avança. Não desista até chegar à linha de chegada. Ganhar ou perder não importa, você fez isso que realmente importa. Você tem sido persistente e este é o momento de segurá-lo um pouco mais. Tente descobrir a causa raiz para que o assunto possa ser resolvido de uma vez por todas. Seu magnetismo natural atrairá um grande número de pessoas hoje. Você será regado com amor e carinho por seu namorado, família e amigos. O dia será tranquilo, mas você terá um forte senso de carinho e cuidado das pessoas ao seu redor e ficará satisfeito com sua vida. O dia tem o potencial de consumi-lo rapidamente com negatividade. Tente não perturbar outras pessoas. Hoje, você deve tentar manter uma boa atitude. Você pode não estar pronto para falar sobre seus problemas pessoais ainda. Como tudo está indo bem em sua vida romântica agora, este não é o momento adequado para abordar os problemas que precisam ser discutidos antes de pensar em seus objetivos de longo prazo. Mesmo que você encontre o amor sem esforço e a sorte esteja do seu lado, você ainda deve evitar discussões para conseguir o que deseja. Você não está se movendo para frente ou para trás. Continue porque sua perseverança será recompensada no final. Pare de adiar as coisas se quiser ter sucesso nos negócios. Sua saúde pode estar em risco se você se concentrar em detalhes irrelevantes. Engajar-se em atividade física pode ser benéfico para a saúde mental. Trabalhar ou brincar, câncer. Bem, qual será? Você provavelmente não tem certeza, graças aos feixes conflitantes nas estrelas acima. O sol primordial está se movendo por leão e sua segunda casa de renda e bens materiais, então você está com vontade de aproveitar ao máximo as coisas. Isso é fantástico e estou feliz que você esteja experimentando tanto impulso positivo, mas esse poder de fogo está prestes a ser verificado pela intuitiva lua em escorpião e sua quinta casa de diversão e romance. Arregaçar as mangas e começar a trabalhar pode acontecer durante parte do dia, mas você pode estar removendo mais peças de roupa antes que perceba, graças a alguém desviando sua atenção do que está à sua frente. Como Mercúrio e Vênus Retrógrado se alinham hoje, querido câncer, finanças pessoais ou bens pessoais e questões de propriedade podem se tornar um tópico. É um momento melhor para a revisão do que para tomar decisões importantes sobre seus ativos, mas não descarte as coisas que chamam sua atenção agora. Mesmo que requeram mais reflexão ou ajustes em uma data posterior, este é um bom momento para análise e revisão. Retroceder pode envolver repassar assuntos do passado desenterrados recentemente, particularmente em torno de amor, sentimentos, prazer, objetos de valor e dinheiro. Você tem uma segunda chance ou olha para um projeto, compra ou associação, e realocar um item perdido não está fora de questão agora. Alguém pode abrir mão de um item que você deseja, por exemplo. É um dia poderoso para obter mais informações sobre um assunto que é útil. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Reabra a conversa sobre suas finanças, câncer. Como um signo de água focado na segurança, você pode ficar obcecado com sua situação financeira quando Mercúrio em Leão faz conjunção com Vênus retrógrado em Leão. Pode ter havido algumas mudanças em seus fluxos de renda e orçamento durante o retrógrado de Vênus que podem ter abalado sua capacidade de se sentir seguro. Como pode haver algumas opções no ar, a conjunção pode ajudá-lo a deixar de lado seu orgulho para se sentir confiante o suficiente para falar sobre suas opções financeiras com um consultor ou um confidente de confiança. Hoje é sobre se realinhar com o seu propósito e se libertar das correntes, câncer. Há uma sensação de que quanto mais você se realinhar com o seu mais verdadeiro, mais oportunidades virão para você. A crença é uma parte crucial do sucesso. Acreditar em si mesmo leva a uma riqueza de oportunidades, pois a energia que você escolhe gerar dentro de si é o que determina o resultado. Suas finanças podem estar lhe causando dor de cabeça, mas, ao mesmo tempo, quanta autoconfiança você tem em si mesmo? Quanto mais você tiver, mais naturalmente gravitará em direção a oportunidades de ouro. Uma mentalidade positiva é tudo, câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de julho são 18, 47, 24, 16, 31, 20 Amor diário O clima celestial de hoje está muito bom, câncer. À medida que Mercúrio Mental, nosso mensageiro cósmico da mente e da comunicação, dança nos céus acima, ele se unirá em um alinhamento exato com a doce Vênus, nossa deusa, planeta do romance e da atração. Isso garante que socializar, conhecer novas pessoas ou ir a um encontro mágico estará no topo de sua mente. Seja criativo e expresse-se agora, pois você pode perceber que sua capacidade de canalizar a musa é muito mais potente neste momento. Você estará em contato com o que ama, a quem ama e por que os ama. Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos. Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, pois a lua está em escorpião e sua quinta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso acabe se esvaindo. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte disso que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho. Você parece estar com vontade de ler nas entrelinhas neste momento. Você revisará todo o trabalho realizado por você ultimamente e descobrirá maneiras de melhorar seu trabalho. No entanto, as finanças parecem ser um assunto difícil para você administrar. Dificilmente haverá espaço para você economizar muito. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a lua está em escorpião e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho. Caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde. Este é o momento de se concentrar na espiritualidade para reunir algum consolo para o seu eu interior. Portanto, dedique seu tempo a encontrar pessoas espiritualmente orientadas. Você tem estado chateado com certos acontecimentos de sua vida ou talvez esteja sofrendo de obesidade, então acha difícil se concentrar. Este é o momento positivo para se concentrar em seu ambiente. Câncer, é também aqui que você próspera melhor cuidando das pessoas ao seu redor e de seu ambiente doméstico. Portanto, não tenha medo de se aventurar hoje. A meditação é certamente necessária, pois pode ajudar a acalmá-lo e reequilibrá-lo, especialmente se tiver sido uma semana desafiadora para você. Meditar ao ar livre pode ter efeitos especialmente positivos em você, permitindo que você se reconecte com a natureza. Comer probióticos é essencial para o seu bem-estar geral. Você pode estar propenso a ganhar peso nesta temporada e é bom para você monitorar sua ingestão de alimentos em um diário para acompanhar seu consumo de alimentos. Família e amigos. As cartas mostram que você pode ter um encontro romântico com alguém encantador. Mas parece ser uma associação tórrida e íntima. Portanto, liberte-se das amarras emocionais e aproveite ao máximo o dia. Se o pessoal quiser ir embora, não seja possessivo, ele voltará para você em algum momento. Apenas deixe-o perceber o seu valor. Trabalhe, divirta-se, trabalhe, divirta-se, como diabos você decide o que fazer e o que seguir. Em um dia como este, pode ser quase impossível decidir que direção seguir, e se você continuar esperando olhar para baixo a sua frente e encontrar um caminho esculpido na rocha, bem, não será tão simples ou óbvio. Você terá que seguir seu próprio caminho através desses trânsitos confusos, câncer, mas isso não significa que você não possa sair do outro lado melhor para a jornada e feliz por ter passado por todos os momentos difíceis que passou. Se isso parecer um pouco intimidador, não se preocupe, os céus ficarão confusos apenas por uma pequena parte do dia, depois diminuirão quando a noite chegar e a lua subir no céu noturno. Compatibilidade No trabalho sagitário Libra apaixonada Consorte escorpião Sua cor da sorte hoje Pervinca Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!